Mãe, mãe, minhas notas. Mirou ali, acertou Allen. E deixa aqui. Zero em matemática. Um em português. Um em ciências. Que merda é essa, cara? Eu sou um gênio, né, mãe? Eu vou te doar. Ô, sem futurim, tá pelejando as notas de novo. Na tua época eu era o primeiro da sala. É? Na sua época não tinha nem papel pra anotar as faltas, né, vô? Independente, sem futurim. Minha caneta era mais inchada. Mas o quê? Ô, Lee, Cleinato? Ô, mas deixa meu filho em paz. Ele não tem culpa que é burro. É mesmo, né? Verdade. É herança dos mais velhos. Não desespera minha antiguidade não, hein? É jovem, se recupera rápido. Tem café até, minha velha? O Lee não trouxou tudo. Você fora. Ai, pai, tá tudo o Lee não trouxado. Tu quer falar mais baixo não? Tô vendo o filme. Mas que filme? Cookie. Disney, status. Esse aí ia procurando o menor. Ganhou vários Oscars. O Lee, perdoou o Victor. Que qualidade, cara!